Quase 3 mil conselhos municipais e outros 22 estaduais estão em situação irregular com o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais. A prestação de contas é importante para garantir, por exemplo, o repasse dos recursos para a alimentação e o transporte escolar. O prazo termina no dia 30 de abril. Caso permaneçam irregulares, os municípios correm o risco de serem considerados inadimplentes. Uma vez não analisadas as contas, o município fica inadimplente. Ficando inadimplente, ele não poderá contrair novos recursos na área federal, no próprio FNDE, para financiar o próprio transporte escolar ou outras ações que lhe interessam para a educação. Todo o dinheiro do Fundeb é destinado exclusivamente à educação. Os conselhos devem regularizar a situação por meio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas, disponível no endereço www.fnde.gov.br.